Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar uma ideia de leimancinha para o dia das mães. Vamos lá aprender? Então nós vamos fazer essa caixinha. Eu já dei duas demões de base para artesanato. Essa base que eu tô usando é da Gliarte. Eu dei uma demão, lixei, aí depois veio com a segunda demão. E dentro eu já dei uma demão da tinta lilás, então já dei uma demão aqui e fora também eu vou fazer com lilás. Essa aqui ó, PVA Lilás. Eu sempre dou uma hidratada no meu pincel. Você já se inscreveu no meu canal? Ah não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar para a aula? Ó, eu pintei aqui, pintei a tampa. Eu já fiz um sombreado em volta da tampa. Eu usei a tinta marrom, a tinta chocolate, tá? Da Gliarte. E agora eu vou fazer aqui, tá? O que eu fiz na tampa. Então eu pego o meu pincelzinho chanfrado, umedeci ele na água, pego com a pontinha, só a ponta do pincel e trabalho ele aqui, ó. Aí eu venho aqui. Sempre que fizer um lado tem que secar, porque se eu não secar aqui, quando eu vier com o pincel aqui, eu vou tirar essa tinta que tá aqui. Então por isso que a gente deve sempre fazer. Ou faz esse lado e esse, seca, depois faz os outros dois lados. Agora eu vou usar essa tinta PVA branca. Vou usar esse estêncil aqui da UPA. Estamparia Corações. Vem com o meu pincel pituar. Eu molho ele. Aí eu torço pra tirar toda a água que tem aqui dentro dele. Coloco ele aqui na tinta. Tiro o excesso. Vem com o paninho. Tiro o excesso aqui no paninho. Eu coloquei a tampa pra me medir direitinho os corações, tá? Nessa que vai dar. Então eu vou começar aqui por cima. Eu passei o estêncil em volta de toda a caixinha. Dentro da caixinha eu fiz uma chuvinha americana e vou fazer aqui na tampa pra mostrar como eu fiz. Eu pego uma escova, eu me desço ela, venho na tinta branca, faço isso e testo um pouquinho antes. E o pratinho, ó. Essa é a chuvinha americana. Agora eu vou usar a estêncil aqui da UPA. Eu vou usar só essa parte aqui de baixo, ó. Porque ele dá pra usar vários, ó. Tem melhor mãe do mundo, mamãe. Mamãe, meu eterno amor. Eu vou usar esse aqui. Te amo, mãe. Então ela, eu vou colocar bem aqui no centro. Vou começar pelo te amo, mãe. Que eu vou usar a tinta branca. Vou pegar um outro pincel. Vou pegar da tampa mesmo. Sujei o pincel aqui na tampa. Tiro o excesso aqui. Porque meu coração vai ser vermelho. Vou pegar o verdinho. O verde musgo. E vou fazer essas folhinhas. Só um pouquinho. Tiro o excesso no paninho. Agora eu vou pegar o marrom. Marrom não. Chocolate. É o marrom, né? Vai dar o chocolate. Tô pegando a tampinha porque é pouquinha tinta que eu tô usando, tá? Venho aqui com o meu pincelzinho. Agora o que que a gente vai fazer aqui? Passar um verniz. Eu vou passar o verniz geral. Mas pode ser outro verniz também. Verniz acrílico brilhante. Verniz acrílico fosco. Já tá seco. Então já vou passar. Aí olha como é que ela fica. Ela já vem já com o elástico pra colocar aqui, ó. Então esse elástico vem aqui. Aqui a gente dá um nó por dentro, né? E veio isso aqui também junto, ó. Quando eu comprei a caixinha. Veio assim, ó. Então eu não vou... Eu vou colar a caixinha, mas não vou poder forçar isso aqui, senão vai sair a cola, né? Então vou dar um nozinho aqui dentro. Depois eu corto. Eu vou usar um pouco da cola bonde da Gliarte. E um pouco dessa daqui, ó. Essa é a cola de artesanato. Vou pôr um pouquinho dessa. Como essa aqui cola rápido, ó. Eu vou usar ela. Centralizar e colocar. Vai ficar assim. Só que ainda não posso colocar. Por causa da cola. Se for um pouquinho mais pra secar. E aqui em cima eu separei umas pérolas. E aqui tá mais uma peça. Para o dia das mães. E você usa a sua criatividade pra colocar o que você quiser aqui dentro. Dá pra mamãe. Espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou mostrar... Uma ideia, né? Cadê ele? Você se inscreveu... Você se... Agora, pãozinho. Agora, pãozinho. Tchau.